O simulado faz parte da campanha de segurança da Semana Nacional de Trânsito incentivando a cultura prevencionista Pare, olhe, escute presente na sinalização dos cruzamentos ferroviários O objetivo da simulação é alertar os condutores de veículos, motociclistas e pedestres com relação aos riscos de acidente ao transporte a ferrovia A ideia da campanha é alertar os condutores relativo aos cuidados básicos de segurança que é parar, olhar e escutar antes de transporte a ferrovia A simulação foi justamente para alertar os motoristas sobre os cuidados que devem ser tomados nos cruzamentos entre rodovia e ferrovia como é o caso aqui da estrada de Davinópolis A locomotiva estava a 14 km por hora e arrastou esse carro cerca de 20 metros A frenagem de um trem de carga é diferente de um automóvel Após acionar os freios, os vagões carregados precisam de no mínimo um quilômetro para parar completamente e os usuários de veículos precisam de muita atenção na hora de fazer o cruzamento Tem que ter muita atenção, porque o perigo é grande parar, olhar, prestar bem atenção Hoje mesmo de manhã quando eu vinha vindo, ele vinha chegando mas como eu tenho muita atenção, fui logo parando A simulação contou com o apoio da Polícia Militar e do ICRIM que cedeu o veículo para a simulação do acidente No Brasil, hoje existem aproximadamente 12,3 mil cruzamentos entre ferrovias e rodovias ou ferrovias e estradas As chamadas passagens em nível, dentre as quais 2.659, são consideradas críticas Mais de 60% dos acidentes envolvendo trens acontecem nesses cruzamentos e tem como principal causa a imprudência de motoristas e pedestres